Música Agora sim se aproximam Armosa tem qualidade pra armar o time Ele levanta a cabeça pra dar um passo Alex Térez pro Almada Atrás com a bola, o Gregori foi jogando Ela fica oferecida na entrada Ele como tá de frente enxergando tudo E tem qualidade pra fazer isso Marlon Freitas, bola pro Almada Ele domina O Gregori toca aqui com o Almada E desarma Almada aparece aqui atrás na defesa pra armar o time do Botafogo Ele pisa na bola, casadinho Jesus resbalou de cabeça Centro avante, fez a parede, fez o pivô Almada marcado, se sair é esse É a dor do bem O Barbosa, vamos ver Almada, primeira atras Devolve o argentino Levanta a cabeça Segura o vasco Toca curtinho até o Almada O Jogos Almada Alex Térez tá partindo Pedindo a bola aqui embaixo É pra dar uma língua de fundo Tá feita a tabela, eles vão clicotando Brasil com a Wexa Que jogo a partir do meio-dia, tudo mostra Tem Almada Tá bem à esquerda É pra dar uma língua de fundo É pra dar uma língua de fundo Almada Lá do outro lado, duas opções Ele faz a inversão Ele tá com um ataque pro Botafogo Almada Tira, perde tempo na transição Igor Jesus Vem Vem na marcação, Gregori Almada Vem com o Botafogo Ninguém dá o combate O Ijo atravessa mal Exatamente Ele vem limpando a jogada em cima do Gabriel Almada Pijou Alex Térez O Atlético perdendo esse jogo Ele põe Ele a condição é legal porque ele voltou certinho Aí o Argentino campeão no mundo Traz da ponta por dentro Cabe o chute Almada Mateu Colocava A inversão Almada no mirando o peito Martinho chega na marcação pra cima dele Almada Balançou Mais Boas copas Sul-americanas Almada Escapa na marcação do Pachetes Toca por dentro Salvarino Almada Eles são pequenos Bola na meia-esquerda Almada Empilhadas no segundo dentro Almada Segunda trave E Mikael quase joga a bola pro gol Foi lá no alto O goleiro não segurou